Ah, férias! Férias é muito bom, né, galera? E sabe o que é muito bom de férias? Ir pra piscina, mano! Mas, eu tenho piscina? Não, não tenho piscina. Mas, eu tenho amigo rico que tem piscina? Eu tenho! Bom, ele não é muito meu amigo, tá mais pra menos do que pra mais. Mas o que importa é que ele tem piscina e eu quero ir pra piscina, então é isso. Agora vamos aproveitar uma piscininha. É, só vamos. Ô, 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 Sejão? Ô, Sejão, que surpresa! Que milagre o senhor por aqui! O que o senhor deseja? Ah, oi, Mordão, tudo bem? Eu vim visitar a piscina, quer dizer, o Maurício, meu amigão, seu amigo do peito. Mentira! BFF, tá ligado, né? Eu também vim visitar a piscina, né? Piscininha. Sim, sim. Ô, mas, pô, o senhor Maurício não tá, não, tá? O senhor perdeu a viagem, ele não tá. Poxa, que pena! Ah, a piscina tá, né, piscina? Poxa, piscina, piscina. Ah, piscina? Ah, piscina, piscina. A piscina não saiu, não. Hum, ah, é, é. Ah, que boa, a piscina também é minha amiga, então deixa eu cumprimentar ela. Ah, o que que é isso? O que que tem que fazer aí? Ô, 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 ô. Que menina abusada? Que menina mãe dele não ensina. Ô, bota aqui. Ah, vou esperar Vou esperar meu amigão do peito Aqui mesmo, viu? Amigão do peito Amigão do peito Coisa nenhuma O senhor vive esculachando o patão do Maurício O senhor não é amigão do peito dele, não Hum, 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 não é Você é louco, Mordomo? Fala assim não, que magoa, cara Eu sou um amigão do dono dessa piscina aqui, cara Você é louco que eu vou brigar com essa piscina enorme? Quer dizer, eu vou brigar com o Maurício, cara? Não Hum, não sei não Mas alguma coisa me diz que o senhor está me enganando Ah, não é nada, Jarba Deixa disso E ó, aproveita aqui e passa o bruseador aí nas minhas costas, vai? E passa você, seu folgado Você é muito folgado Quer saber? Eu vou ligar pro patrão Eu vou falar que sem terra invadiu aqui a piscina Ô, Jarba, é sem terra não, né? Sem piscina, porra Ai, liga mesmo, vai, seu X9 Fofoqueiro E ó, eu não sou nem sem terra nem sem piscina Agora que eu tenho essa piscinona aqui Que seja, que seja, que seja, eu vou ligar no patrão É agora, ele vai ver O que é que é que é o cara? Atende, patrão, atende O mordomo está furioso Eu acho que o Serjão fez besteira Então eu acho que eu vou fazer também Uhul Que surpresa Peguei, Serjão A água está gelada pra caramba É, está gelada Uh, está gelada mesmo Eu acho que nessa parte eu me dei mal O que você está fazendo aqui, Serginho? Ah, eu estou visitando meu amigo Maurício Conversa essa, tu nem é amigo do Maurício Hum, nem você, você também não é Ué, mete o pé que ninguém te convidou aqui Ih, nem vem, Serjão Eu tenho permissão, você que não tem Tem permissão aonde, Serjão? Que o Maurício nem está em casa E o mordomo nem te viu Ué, você que deixou eu vir Eu? Deixei nada Deixou sim Eu não deixei Deixou Eu já falei que eu não... Quer saber, só sai logo daí, vai, sai Sai fora Mas você deixou, Serjão Você não lembra lá em casa Que você falou que ia pra piscina Você deixou eu ir Ah, férias Acho que eu vou curtir uma piscina Ah, nem me olha assim não, cara Vai assistir o Tubiquiz, vai Não, nada a ver, irmão Tu nem falou nada comigo Então, foi assim que você deixou Eu pensei assim Bom, se eu perguntar pro Serjão se eu posso ir Ele vai dizer a palavra não Só que se eu não perguntar nada Ele não vai dizer a palavra não O que significa que a resposta é sim Então, eu posso ir com ele Piscina, aí vou eu Então é isso Obrigado por deixar eu vir, Serjão Fala sério, fala sério Isso aí é mais velho que minha avó É que foi ela que me ensinou mesmo Quer saber? Fica com a piscina aí que pra mim já deu Moleque chato Ah, eu nem digo Bom que a piscina fica só pra mim Quer dizer, pra mim e pro meu amigão do peito Amigão do peito? Ah, tá, tá, tá bom Esquece, já tô indo embora mesmo Ó, cuidado com o fundo, viu Tchau Tá bom, pode deixar Fundo? Essa piscina é funda? Funda, fundo Essa piscina é funda Eu tô afundando Serjão, cadê você? Ai, ele já foi Ah, finalmente o senhor atendeu, patrão Pois é, tem um sem piscina aqui na casa Tem sim, ele tá lá na piscina agora E ele tá, ele Ei, garotinho O que que você tá fazendo aí na piscina? Eu também não chamei você não Eu tô tentando chegar na beira Mas a piscina é funda Não, não, não é não Não é É sim Não, 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 não É sim, sim, sim Duas horas depois Eu já falei que é sim Tá bom, tá bom É, é sim Mas, mas, mas Só naquele pedaço ali Só na ali Na metade Hein? A piscina é funda Mas só na metade Aquela metade Você tá no meio No meio não é fundo Ih, é verdade, tio Muito obrigado Você salvou a minha vida, tio Muito obrigado Fala nem comigo, Sérgio Eu nem quero saber de você Eu quero saber onde que tá a mamãe Eu tô aqui no telefone Falando com os pais do Maurício Eles tão dizendo que meu filho invadiu a piscina Foi você, Sérgio Eu, eu não, mãe Foi Sérgio Sérgio Você fez isso, meu filho Não acredito Fiz, mãe Mas, ó Foi Sérgio que deixou Sérgio, Sérgio Eu vou se Fiz, mãe Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu